Música 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 O que é que é? Você não sabe o que é? Você não sabe o que é? Apesar o que é? Eu vou falar um acertar de cair. Você não sabe? Você não sabe? Você não sabe? Você gosta de acertar? Você sabe o acertar? Você sabe? Você sabe o acertar? Você sabe o acertar? Eu não sei, não sei, eu sou.